Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo com o meu boy sobre oito perguntas que toda pessoa tem vontade de fazer pros gays Não sei se tem perguntas de casais relacionados aqui, mas como nós dois somos exinhos gays, né gente? Então vambora dar uma respondida nessas perguntas aqui que nós pegamos na internet e nós não olhamos as perguntas ainda, ou seja... As velhas perguntas inconvenientes É, as respostas vão ser aleatórias, a gente não programou nada disso daqui A primeira pergunta é, você sente que já nasceu assim? Ou que se tornou por influência do meio? Inclusive eu até já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, falando sobre essa questão de influência, de criação, pai, mãe Mas enfim, eu vou responder, eu vou dar a minha resposta e a amor dá a resposta dele É, eu sinto, eu não sinto que eu nasci assim, mas tipo assim, como é que eu vou explicar? Eu sinto e eu não sinto ao mesmo tempo O que você tem a dizer sobre isso? Fala o que você acha sobre isso Você sente que você nasceu assim? Não sei É porque é muito estranho falar isso, falar que a gente já nasceu Porque quando a gente é criança, a gente não tem uma concepção nenhuma hoje Não, mas eu vou falar uma coisa Quando eu era criança, tipo assim, lá pra quarta e terceira série A cara tem que comprar as coisas com o José Então, quando eu era criança, eu preferia brincar com minhas trimas do que com meus primos Eu acho que o ele já tá aí E tipo assim, sei lá Eu nunca tive aquela vontade de namorar um menino Não sei Ah, não sei Tipo assim, acho que são indícios, né? Porque já conta que a gente vai ter um trem errado aí Sim, tem uma coisa diferente Gente, assim, desde que eu me conheço por gente Eu sempre tive atração sexual por homem Eu nunca, 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 nunca mesmo Nunca tive atração, tipo assim, de pensar Ah, eu vou beijar aquela menina Eu vou tocar no seis daquela menina Nunca eu tive isso Desde assim, quando eu comecei a pegar meus seis pra sete anos Que a gente já começa a colocar de uma ratinha, né? Com uma coisinha, um sentimentozinho Eu sempre tive aquela coisa Não, eu tenho atração física, sexual por homem Isso aí sempre foi assim Então assim, respondendo essa pergunta Eu acho que meio que sim, né? Meio que já nasci, assim É, né? Enfim, influência não é não, gente Influência não é, sabe por quê? Isso aí eu falo Eu mesmo, quantas vezes que eu já fiquei com meninos Que são héteros Até hoje são héteros Héteros, 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 héteros E desde criança ficava com esses meninos E eu, pra você ver Eu tive os primeiros contatos sexuais com meninos Que também eram da minha idade Criança, que eu falo criança mesmo Nós era criança, nós tivemos contato sexual Crescendo, pegamos essa fase da pré-adolescência Tendo contato sexual E hoje em dia são héteros sexuais aí Casados Meninos que estão com 19, 20, 21 anos Estão casados Então assim Nossa, ele passava o rosto quando era criança Não, mas é verdade Então pra você ver Eu acho que quando o negócio tá Quando o negócio tá ali Enraizado na mente da gente Não tem pra onde correr Segunda pergunta Existe mesmo um passivo e um ativo na relação? Gente, eu tava falando isso agora com o Léo Tipo assim Era semana passada Lá onde eu trabalho O cara falou bem assim Ei, vem cá Você namora Tem seu namorado E aí, quem é quem? Quem faz o quê? Aí eu fiquei tipo assim Como assim, bicho? Quem faz o quê? Ela naquela hora Quem faz? Quem é? Quem é quem? Quem é bom? Quem é mulher? Aí eu fiquei tipo assim Ai, velho Vai se ferrar Ai, gente Eu acho esse negócio assim Muito estranho Assim, essa coisa Hoje em dia eu tenho a maturidade pra falar 100% Que isso não existe Se existe um passivo e um ativo É lógico Tem pessoas que são extremistas Existem alguns tipos de pessoas que elas são extremistas Tem gente que só consegue ser passivo Acabou Assim, não tem nenhum tipo de tesão Não tem nada Sente nada com relação a ativo ou vice-versa Existe esse tipo de pessoa Mas isso é mais difícil Porque tem quantas pessoas Até que eu conheço Até que eu já vi relato na internet De que eram passivos Do mais Até amigo meu mesmo E depois de um tempo Ali no relacionamento A dois e tal Foi passando um tempo E foi descobrindo E depois começou a mudar Então isso não existe Essa pergunta É certeza Isso não existe Tem um caso aí Que uma amiga minha falou Que ela tinha Tem dois amigos E eles eram um casal afetivo E eu acho que eu até te falei Que tipo assim Um era passivo E o outro era ativo Aí o que era ativo Quis ser passivo Aí acabou que viciou Aí acabou que o cara Estava passivo Com os dois Não é isso Isso é muito assim Eu acho que quem fala Que é assim Ah porque eu sou passivo Acabou Eu sou ativo e acabou Isso é gente Que não experimentou Que por alguma trava mesmo Ali do cérebro Não dá o braço a torcer Porque Ou experimentou Eu não acho Uma coisa muito boa Sim Não teve uma experiência bacana Porque tudo né gente Depende de como se faz Né gata É possível ser gay E ser apenas ativo Ou ser lésbica E ser apenas passiva Ué essa pergunta É praticamente a mesma coisa Que a gente Eu vou pular Nada a ver Eu não tenho a pergunta Você já teve relações Heterosexuais? Ai Ayla Vou deixar o boy Falar primeiro Então tipo assim Naquele período Que a gente é incubado A gente começa A colocar uma coisa Na nossa cabeça Tipo assim Ai vamos dar aquela velha Vamos dar uma enganadinha Na sociedade aí né Ai tipo assim A gente começa A ter aquela coisa A gente começa A criar aquele Não sente Acho não um sentimento Entendeu? Não tem quando você É apegada a uma pessoa E você fica tipo assim Ai eu acho Eu vou dar essa pessoa Ai eu vou ficar com essa Enfim Mas mesmo assim não é Porque tipo assim Teve um período Que quando eu não era assumido Eu ficava com algumas meninas Obviamente né Mas tipo assim Pra enganar a roda Dos meus amigos E tipo assim Ai era uma coisa tão estranha Não sei Você ficar com uma menina Sem você sentir porra nenhuma Ai você Ai sei lá É uma sensação muito Ai gente Porque Deus me livre Eu não consigo não tá Eu falo Gente Tipo assim A gente A única coisa Tipo assim A única coisa que Que aconteceu assim Que eu tive Uma Uma Impressão Uma Impressagem Alguma coisa Foi quando a gente Tava brincando Com a roda de amiga E aí tipo A gente tava brincando De verdade De consequência Ai eu fiquei Ai a consequência Foi de uma amiga Me beijar Mas já tava tudo Tramado por trás Que era pra me testar Você acredita nisso? Ai a menina Me subiu em cima de mim Começou me beijar Começou me arredor Em cima de mim Não tem Mas não Você tava apagada Ai eu não sei o que Que eu senti Mas era só você E essa menina? Não Tava todo mundo Ai amor Mas você já chegou A ficar pelado Com a menina Assim? Não Não? Não Não Enfim Eu pensei que já Quinta pergunta Como você deu a notícia A seus pais Eles te apoiam? Eu tenho até um vídeo Aqui no canal Onde eu falo isso Com a minha mãe Eu já expliquei tudo direitinho Como é que foi Essa coisa toda Que eu não falei Ela descobriu E assim A minha mãe é bicho doido Ela descobriu E aquela coisa Os pais Eles sempre No fundo Eles desconfiam Eles sabem De alguma forma E minha mãe Super me apoiou Ela não tá nem aí Com a mamãe Não tem ligança Com essas coisas Não A minha história Foi uma coisa Muito louca Porque tipo assim Na hora que eu tava Com uma pessoa Aí Tinha uma outra pessoa Que eu já tive Uma coisa Que eu já tive Um prestágio Como diz Léo Aí esse menino Foi E falou Com a irmã dele Que eu era Mas pra tirar o dedo da reta Aí chegou Que Essa menina Chegou Eu não tava morrendo Mais em montanha Aí essa menina Chegou E falou No trabalho A amiga minha Que ficou comigo Não tem na verdade Contra que ela Ela falou Ah Porque essa minha Sua amiga Sumiu Ela falou Ah Não tô sabendo Disso não Tem que tentar Reverar toda Contornar toda A situação Porque ela já sabia De mim Aí Num momento de pressão Aí eu comecei Eu lhe vi com o meu irmão Falei pra ele Antes disso Eu já tinha falado Com o meu outro irmão Que era Que é o pai de barista Então a gente tinha falado Com ele E ele falou Ah Eu já desconfiava E tal Nada vai mudar A gente vai chamar Do mesmo jeito Enfim Aí depois A minha mãe Eu pensei Eu falei pra amiga Da minha mãe Falar com ela Que eu não tava lá Eu esqueci Uma notícia Tipo Você ia dar um baco Com o telefone Aí eu pensei Que eu tinha falado Que ela tinha falado Tanto que eu tava de boa Aí eu comentei Com a minha tia Aí minha tia Eu falei assim Tia olha só Quando a gente tiver aí E a gente A gente A gente A gente conversa Tudo bem Estava eu aqui Estendendo minhas roupas Bem dona de casa Que eu sou Aí Minha tia liga Maurício Eu falei Já falei com sua mãe O que? Você fez o que? Tia? Eu falei com sua mãe Aí eu comecei E a minha tia Você era louca Aí tipo assim Aí ela falou Perguntei Qual foi a reação Da minha mãe Foi aquela reação Meio de surpresa Porque querendo ou não Eu ainda tava conseguindo Dar umas pinceladinhas Nas coisas Aí Minha mãe É super de boa Tanto que eu falo Com ela Falei assim Mãe Aconteceu isso e aquilo Mãe olha só A pessoa que eu tô Olha só Tanto que lá Eu conheci a minha mãe Tipo assim Tinha uma relação Muito bacana Cada um tem uma história Uma outra boa Uma outra ruim Sexta pergunta Você gostaria De ter nascido Com outro gênero? Não Pelo amor de Deus Ficar menstruando Ficar sentindo dor de cólera Pelo amor de Deus Eu já desejei Várias vezes Inclusive Quando eu era menor Eu já quis Muitas vezes Ter nascido mulher Eu acho Todo mundo Já quando eu conto Olha na cabeça Já começou a cantar Uma música Dentro do banheiro Gente, até eu já fiz isso Pelo amor de Deus Mas na hora que a gente chama Pra poder fazer Um cosplay De uma drag Como é que você falou? Ah, ela falou assim Ai, não Não me parece muito Sai fora Não, ai Não me parece muito Mas quando a gente é criança A gente coloca Muitas vezes na cabeça E você pode cantar Ô, ô, ô Fazer um vídeo Com meu boy A gente fazendo Um drag Um negócio assim A pessoa Gente, eu ficava No boi Ah, eu não sei Galera Ah, eu não sei Galera Eu sim Eu já tive muita vontade E hoje em dia Eu acho que não Acho que tipo assim Não é muito Não, mas assim Já tive muita vontade Sim, eu acho que Principalmente no começo Quando eu comecei A me descobrir Tudo mais Eu pensava assim Acho que seria Muito mais fácil Minha vida Se eu já tivesse Nascido mulher Que aí o problema Já tava resolvido Agora se eu tivesse Nascido mulher E que iria Como é que é? E fosse sapatão E também ia dar Na minha merda Então que fosse uma mulher É, eu já pensei Nisso também Eu falei Uma vez eu pensei Nossa, se eu fosse Mulher Eu seria sapatão Você acha que a sua Sexualidade pode mudar Conforme você envelhecer? Gente Ah, gente Pelo amor de Deus Comigo não mudou Ficando com um E dando com o tal E agora vai mudando Não, eu acho Que não tem lógica Eu acho assim É igual eu já falei Aqui no canal A sexualidade Ela tem suas ramificações Não existe Heterossexual E homossexual Ponto final Obsexual Três opções sexuais Que o pessoal fala Não existe isso Tipo assim Às vezes Eu acho Que a pessoa Tem aquela Velha coisa A curiosidade Vai que a pessoa Sei lá Tem um momento oportuno Seja curiosidade Sim Porque sempre Tem alguns casos Do tipo É o que eu estava Chegando nesse assunto Não é que exista Só uma coisa ou outra Existe muita ramificação Dentro da sexualidade Eu acredito sim Que conforme a gente For envelhecendo E tal A gente pode surgir Novas vontades Não de pegar Ah eu vou virar hétero Isso não existe Ou se não Eu acho também Que a pessoa Faz isso Quando ela não é bem resolvida Com os seus Exatamente Com consigo mesmo Gente Infelizmente A gente acabou Pulando algumas perguntas Porque o site Não tinha perguntas Muito interessantes Enfim gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer coisa Compartilha Se inscreva no canal Se não for inscrito Dê um gostei do vídeo Se tiver gostado E é isso aí E é isso aí gente Vai ter mais vídeos aqui Sobre Várias coisas Inclusive Com o meu bol E é isso Gente Enfim Tchau tchau Fiquem com o God